Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens a pureza da flor de perfume suave Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança De um barco que vai para o mar Mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens, tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és, só tu és Só tu és meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém Amém